Tempo de Sol, por Joaquim Antunes É comovente a história de um jovem egípcio que fugiu do seu país, ancorando-se na fé cristã pela qual era perseguido. Encontrou paz em Portugal, para ir à missa, para estudar e para ter futuro. Há milhares de outros jovens que fogem dos seus países, ficando à mercê de todo tipo de abusos de gente sem piedade. Ao ler os relatos da vida de tantos deles, ficamos chocados com situações tão desumanas e falta de compaixão para com o próximo. No início de um novo ano, olhemos para estes jovens refugiados e reconheçamos no seu rosto as marcas do sofrimento que escondem por vergonha. Mês de Janeiro Mês de Dom Bosco